Esse início de tarde Se aparecer alguém me criticando, eu saio andando Se aparecer alguém me criticando, eu saio andando Azucri, azucri, azucrinando Azucri, azucri, azucrinando Esse início de tarde eu não sei onde Esse início é onde eu vou O que é que eu faço dele? Vou sair falando mal de meio mundo Vou dizer que é tudo burro e vagabundo E se de repente alguém vier chegando Eu só tô brincando E se de repente alguém vier chegando Eu só tô brincando Azucri, azucri, azucrinando Azucri, azucri, azucrinando Vou pisar nos caros, vou pisar na grama Vou pichar a parede só pra perturbar Vou passar uns trotes, vou dar uns calotes só pra azucri Azucri, azucrinando Esse início de tarde eu não sei o que é que eu faço Vou sair chutando pedra no caminho Vou tentar roubar as flores do vizinho E se aparecer alguém me criticando, eu saio andando Azucri, 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 azucrinando Azucri, 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 azucrinando E esse início de tarde eu não sei onde Esse início é onde eu vou O que é que eu faço dele? Vou sair falando mal de meio mundo Vou dizer que é tudo burro e vagabundo E se de repente alguém vier chegando, eu só tô brincando E se de repente alguém vier chegando, eu só tô brincando Azucri, 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 azucrinando Azucri, 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 azucrinando Vou pisar nos caros, vou pisar na grama Vou pichar a parede só pra perturbar Eu vou passar uns trotes, vou dar uns calotes Só pra azucri Azucri, azucrinando